Uma das apostas das produções turcas vêm sendo ultimamente as comédias românticas. Com muito humor e sem muita apelação, os títulos descrevem com precisão as belas cenas mostradas ao longo dos episódios, protagonistas com muita química e uma história de amor comovente. Portanto, hoje trago cinco séries turcas de comédias românticas viciantes, que atendem bem a todos esses requisitos. Estou confiante de que qualquer espectador se apaixonará por essas produções, muito rapidamente. Mas antes de irmos ao vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, e ativem o sino para receber todas as notificações do canal, fazendo isso, o YouTube irá enviar para vocês todos os vídeos novos do canal. Agora sem mais delongas, vamos para a lista. A Filiesk. A série é estrelada pelo belíssimo ator turco, Salar Erturu, e atriz turca, Burku Osberg. A propósito, eles formam um lindo casal. A Filiesk, teve um impacto significativo nas mídias sociais com seu sucesso mundial. Os personagens principais consistentemente ficaram em primeiro lugar na lista de séries turcas, que mais receberam atenção do público em geral. Na trama iremos conhecer a Karen, é o filho de um empresário de indústrias que atuam no ramo têxtil. Mas seu pai não lhe vê como alguém que tenha responsabilidades na vida, isso devido ao comportamento irresponsável dele. Mas mesmo assim, Karen, acaba assumindo todos os negócios da empresa. Por outro lado, iremos conhecer uma garota chamada Ice, que também trabalha na mesma empresa. A Ice é uma garota muito inteligente além de ser muito linda. Mora com seus dois irmãos mais velhos, os irmãos de Ice, pretendem arrumar um homem para ela, para que possa se casar a qualquer custo. Karen e Ice, acabam se conhecendo e a primeira impressão inicial que tiveram um do outro não foi lá muito boa, sendo totalmente desagradável para ambas partes. Karen nunca havia sido rejeitado por uma mulher antes de conhecer Ice. Em um esforço para escapar do casamento que seus irmãos arranjaram, Ice, se vê forçada a fazer uma escolha que mudará por completo sua vida e também a de Karen, para sempre. Dolunay. Gente, imagina uma daquelas comédias românticas sobre família que o deixa inseguro se você deve rir ou chorar. Pois é, é assim que acontece em Dolunay. A peça foi exibida pela primeira vez para o mundo todo em 2017, e teve 24 episódios originalmente, e apenas uma temporada. O que já nos deixa com saudades dessa maravilhosa série turca. A série é estrelada pelo lindo e muito gato ator turco, Jay Aman, e pela extrovertida atriz turca, Oz de Gorel. O conto é sobre uma garota chamada Nazli. Ou simplesmente Nazime, seu nome de infância, é uma mulher que almeja ser chefe de cozinha, que se vê diante a uma ameaça de ser demitida, decide aceitar um emprego, para trabalhar como chefe particular de um homem bastante rico, chamado Feri Aslan. As recomendações deixadas por Feri, para Nazli, na casa são muito claras, ela deve estar presente na casa por volta do meio-dia e largar antes das 5 horas da tarde, para evitar encontrar com o seu patrão Feri, que ela ironicamente pensa que é um ancestral. Feri, por outro lado acredita que Nazli, é uma mulher idosa porque seu nome desvia-se das convenções modernas. Depois de vários desencontros, Feri e Nazli, finalmente se encontram e a atração entre eles começa quase que instantaneamente. Porém Feri tem uma disposição um pouco arrogante, enquanto que Nazli, é mais descontraída, alegre, e um pouco desorientada. Duas pessoas com características completamente opostas um do outro. A história muda de curso quando Nazli, conhece o sobrinho de Feri, o pequeno Bulut, e a química entre Nazli e Bulut surge quase que imediatamente. Com o desaparecimento físico dos pais do pequeno Bulut, Feri se vem obrigado a lutar pela guarda do pequeno. Mas porém a situação se complica quando ele perde a guarda para uma mulher chamada Demet, irmã do pai de Bulut e ex-namorada de Feri, que fica com a guarda do garoto devido ao relacionamento estável com o marido de nome Akan, que é traidor e adversário de Feri. Feri faz uma proposta de casamento a Nazli, para poder recuperar a guarda de Bulut, e Nazli, pela compaixão que tem pelo garoto. Aceita o pedido de casamento para salvar o Bulut. O ponto mais forte desta série turca, é a química entre Nazli e Feri, que espalharam muita paixão em suas cenas e muita fofura em cada linha da tela com o pequeno Bulut. Pássaro Madrugador Uma das séries turcas mais lindas que você encontrará nesta lista com certeza é Pássaro Madrugador. O romance entre Janjivit e Sanen Ait conquistou o coração de muitos de nós, fazendo com que o ator Jan Yaman, que teve uma excelente atuação, se torne a estrela do momento, até aos dias atuais de hoje. Pássaro Madrugador foi exibida pela primeira vez entre 2018 e 2019. Tornou-se um grande sucesso, até hoje. A história gira em volta da personagem de Sanen. Uma mulher que sonha em se tornar um dia uma escritora reconhecida pelo mundo, porque sua profissão como avicultora não saiu como planejado. Sanen deve acordar cedo pelas manhãs para abrir a loja da família todos os dias. Os familiares de Sanen sempre compararam a carreira de escritora com a de sua irmã, mais velha Leila, por ser diferente de Sanen, já que Leila tem um emprego, trabalha para uma importante empresa de publicidades. A história muda de curso quando Sanen, assim como sua irmã, começa a trabalhar na mesma empresa. Sanen, por sua vez, irá conhecer Jan, o audacioso filho fotógrafo do proprietário da empresa. O relacionamento entre Jan e Sanen vem seguindo de um jeito bem frio, até que por acaso eles acabam se beijando em uma sala escura, sem que nenhum deles soubesse quem estava beijando naquele momento. A partir deste instante, os dois começam a procurar ocultamente, pela pessoa que beijaram naquela sala escura, assim demonstrando todos seus sentimentos em uma história de aventura fascinante. O destaque da série foi para Jan e Demet, espalhando-se alguns rumores de que houve um relacionamento entre eles fora das câmeras. Apesar deles terem dito que tudo não passa de mentiras espalhadas pelas mídias sociais. Agora, se você estiver procurando por mais vídeos como este, gostaria de compartilhar com você uma outra lista de oito séries turcas de beijos calorosos. Vou deixar a URL do vídeo na descrição e nos cards, então não se esqueça de conferir. Kiraz Mesimi ou Temporada de Cereja Kiraz Mesimi, que estreou na televisão da Fox na Turquia no ano de 2014, foi um sucesso total no país, e pelo mundo afora, tendo duas temporadas com 59 episódios respectivamente. Na trama Oiku, é uma garota que estuda sobre design de roupas, sonha em poder um dia vender seus designs a uma empresa muito importante do setor. Oiku alimenta um amor incondicional pelo irmão de uma das suas melhores amigas, mas fica arrasada quando descobre que ele prefere sua vizinha. A ambiciosa Seima, que mais tarde passa a conviver com Oiku, fingindo ser sua amiga. A vida de Oiku muda por completo quando ela faz amizade com um homem chamado Ayaz, um playboy mal educado, e muito mulherengo. A aproximação entre os dois esteve longe de ser agradável, porque eles acabam discutindo por causa de uma corrida de táxi e depois perdem. Arranjam outro meio de chegar ao destino tendo que pegar carona no mesmo ônibus. Toda vez que se encontraram em circunstâncias adversas acabam discutindo. Vemos na série Oiku, escrever uma carta confessando todo o seu amor que sente por Matt. Pela ironia do destino, a carta vai parar nas mãos de Ayaz. Em um esforço para esconder a verdade que seu amor de infância conheça seus sentimentos, Oiku acaba dizendo que a carta é para Ayaz, assim mentindo para ele. A partir desse ponto, os dois começam um relacionamento falso que não demora muito para se transformar em uma fascinante história de amor. Algo interessante na série foi que a química entre os personagens principais foi tão intensa, tão forte, que os atores começaram a namorar na vida real, e acabaram se casando este ano de 2022. Kiralik Esk ou simplesmente amor de aluguel. Agora sim, finalmente chegamos à história de amor mais inspiradora e cativante da nossa lista. Apesar de muitos de vocês já conhecerem, mas em todo caso há sempre aqueles que ouvem pela primeira vez, vos apresento Deshne e Omer, meu casal favorito de séries turcas. Um casal que perdura há anos, é um dos maiores sucessos de produções turcas. Na trama em um esforço para livrar seu irmão das dívidas que fizeram com que o mesmo fosse sequestrado. Deshne, uma jovem confusa, concorda com a proposta feita de uma mulher chamada Neriman. A proposta consiste em conquistar o coração do sobrinho da mulher em troca, ela receberia 200 mil liras, aula rápida, lira turca, é a moeda usada na Turquia. Tudo isso acontece devido a Neriman, que se sente ameaçada por seu sogro de perder toda a riqueza da família, caso o sobrinho não consiga arranjar uma esposa urgentemente. Portanto, Daphne, aceita a proposta e para se tornar próxima de Omer, precisa primeiro passar por um banho de várias lojas para mudar o visual, e assim se tornar secretária de Omer na empresa. Omer, que é um homem muito rico, é proprietário de uma renomada empresa de design de calçados. Omer tenta sempre fugir de todos os encontros arranjados por sua tia Neriman, tudo isso na tentativa de arranjar uma mulher para ele casá-la. A tensão na empresa aumenta com a chegada de Daphne, porque Yasemin também quer o sobrinho de Neriman, Omer, entretanto, com o passar do tempo Omer acaba desenvolvendo sentimentos amorosos por Daphne e se apaixona por ela. Mas ela o rejeita por culpa de tudo ser apenas um acordo combinado, e decide dar o dinheiro de volta à tia de Omer. Neriman a qualquer custo para que ela possa desfrutar vivendo seu amor de aluguel com Omer. É com você agora! Gostou das nossas sugestões com estas 5 séries turcas de comédias românticas? Agora se você puder, comenta aqui abaixo se conhece alguma outra série turca nesse estilo, e continue assistindo o meu canal. Para isso, basta clicar no botão para se inscrever, e ativar o sino de receber todas as notificações. E não se esqueça de compartilhar este vídeo, com amigos seus, para que mais pessoas conheçam as nossas amadas séries turcas. A partir deste ponto, estarei de olho em você e postando mais vídeos. Agora eu vou me despedir de você, beijo, até o próximo vídeo!